No vídeo de hoje, de forma breve, conheceremos um pouco mais sobre inteligência artificial e para qual direção o tema está caminhando atualmente. Compartilharei com você o que aprendi ao ler Inteligência Artificial, um livro de Kai-Fu Li. O maior país da Ásia Oriental, no momento presente, detém o maior avanço da questão da inteligência artificial. Seu autor é um PhD no tema e ex-presidente da Google China. Ao falarmos de uma renda básica universal, qual valor seria estipulado como o ideal? Como seriam os critérios adotados para a composição dessa renda? Entre os proponentes, há um grupo que defende que deva ser mantido um valor baixo, algo em torno de 10 mil dólares anuais, aproximadamente 4.100 reais por mês. Diante disso, outro grupo argumenta que este seria um substituto completo para uma renda perdida com um emprego regular. Partindo dessa perspectiva de RBU, ocorreria a instauração de uma sociedade de lazer, na visão de Kai-Fu Li, criador da inteligência artificial como a conhecemos hoje, na qual indivíduos estariam livres para prosseguir com suas paixões, e assim permaneceriam dispensados do dever trabalhista. Para a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade de Nova York, Louise Haag, defensora de um programa de renda básica universal, em entrevista ao jornal Estadão, admite que a situação fiscal dos países atualmente dificulta que seja implementada a RBU. No entanto, com a chegada da pandemia de Covid-19, reacendeu-se essa discussão em torno da RBU. Nos anos 70, nos Estados Unidos, ocorreu uma discussão em torno do imposto de renda negativo, com o objetivo de que os cidadãos americanos se mantivessem acima da linha da pobreza. O tema da RBU havia circulado intensamente na gestão do ex-presidente republicano, Richard Nixon. 1969 a 1974. Causa também defendida por Martin Luther King Jr. No entanto, esse assunto foi deixado de lado, até que a elite do Vale do Silício resgatou a proposta atualmente. Percebe-se com o livro Inteligência Artificial que proeminentes empresas do mercado estão investindo e promovendo pesquisas para um programa piloto de renda básica. Dentre eles, encontram-se Chris Rios, cofundador do Facebook e o celebrado CEO da Y Combinator, Sam Allman, aceleradora de startups. Allman já colocou parte do programa em ação em Auckland, Califórnia, que dá a mil famílias uma bolsa de mil dólares por mês, durante três a cinco anos, no qual o grupo de pesquisa acompanhará o bem-estar e as atividades dessas famílias por meio de questionários regulares, comparando-os com um grupo de controle que recebe apenas 50 dólares por mês. No Brasil, essa proposta encontra voz na figura do ex-senador da República, Eduardo Suplicy, autor da Lei 10.835, de 2004. No texto da referida lei, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil há pelo menos cinco anos, independentemente da condição socioeconômica, receberiam um benefício monetário suficiente para atender às despesas mínimas como alimentação, educação e saúde. Diante disso, aquilo que foi concebido, por volta da década de 1970, para sanar a pobreza em períodos de oscilações econômicas, como a RBU, Na visão de Kai, a nata do Vale do Silício pretende dar vida a esse programa de renda básica universal porque os enxerga como resposta ao elevado desemprego tecnológico, causado pelo avanço da inteligência artificial, e a no mundo do trabalho. Na interpretação de Kai, ao subsidiarem e construírem organizações inovadoras que atuam na internet, consequentemente favoreceram a ampliação da desigualdade social e econômica, que, para ele, agora, esses bilionários estão convictos em suavizar o choque causado pela era da IA. Para pessoas com essa perspectiva, uma RBU daria aos desempregados um pequeno investimento ângel pessoal, similarmente ao que acontece nas startups, com o qual poderiam se capacitar em uma nova habilidade ou começarem um novo negócio. Conforme Kai-Fu Lee, a era da IA implicará em surpreendentes transformações nas organizações, pois as funções administrativas, bem como o controle e os moldes de organização do trabalho, suas questões de centralização e descentralização impactarão não somente aos trabalhadores menos qualificados e suas atividades operacionais, como também aos que atuam em gerência e aqueles que possuem certo nível de qualificação. Em seu discurso de Paraninfa em Harvard, no ano de 2017, Mark Zuckerberg demonstrou alinhamento com essa visão da RBU, argumentando que deveríamos explorar uma renda básica universal a fim de que todos tenham uma reserva para tentar novas ideias. A concepção apresentada no livro do Criador da Inteligência Artificial como conhecida atualmente, sendo ele uma referência no tema, traz uma severa crítica em torno da paixão da nobreza do Vale do Silício diante da RBU, tratando-se de uma solução simples e técnica para um enorme e complexo problema social criado por eles mesmos, isto é, a automatização de diversas áreas em harmonia com a inteligência artificial, ao que ainda adverte. Adotar uma RBU constituiria uma grande mudança em nosso contrato social, e deveríamos pensar nisso com muito cuidado e mais criticamente. E você, o que pensa sobre uma renda básica universal? Seria esta uma possível solução para as novas automatizações e transformações que estão por vir? Se você gosta desse tipo de conteúdo tão relevante para a nossa sociedade atualmente, deixe seu like e comente sobre o que achou. Agradecemos sua atenção e até o próximo vídeo.